Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, que é o canal Tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Oni Plus 5, então bora pro vídeo. O 5 é fabricado pela Oni Plus e conta com Android 7.1.1. Vale lembrar que ele vai ser lançado dia 19 de julho de 2017 e o link da pré-venda de suas duas versões que eu vou explicar mais a diferença delas ao decorrer do vídeo vai estar aí na descrição. Então, link está na descrição e bora lá. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia AMOLED e uma produção Gorilla Glass 4, um PPI de 401 e uma cobertura de tela de 73.34%, isso quer dizer que a tela cobre 73% da frente do dispositivo. Ele é equipado com um chipset Snapdragon 835, sim, o mesmo do Galaxy S8 e o mesmo do Xiaomi Mi Max. Mas vamos lá, ele possui 8 núcleos de 4.245 e 4.1.9 GHz e a GPU é Adano 540. Todas as câmeras desse dispositivo são fabricadas pela Sony. A traseira possui 20 megapixels e uma auxiliar de 16, enquanto a frontal possui 16 megapixels. A resolução que elas conseguem gravar todas é de 4K a 30fps. Na questão de memória RAM, aqui que a gente tem a diferença das duas versões. Por quê? Porque a versão tem de 8 e de 6 GB de RAM. Ambas são DDR4, numa frequência de 1866, só muda a memória interna. 6 GB é 64 e 8 GB é 128. Entenderam? 8 GB é 128, 6 GB de RAM e 64 de armazenamento. Vale lembrar que o celular não aceita expansão SD em nenhuma versão dele. Já que ele não aceita expansão SD, a sua baia fica livre para dois chips. Você não precisa ficar escolhendo se você vai usar dois chips ou um chip ou um SD, entendeu? Você pode comprar despreocupado, já que você não vai poder usar uma expansão SD. O Bluetooth 5.0 possui NFC, Wi-Fi A, B, GN e AC em 2.4 e 5 GHz, GPS, AGPS, Beidou e GLONASS, 4G e Type-C 2.0. Então você pode ver que em conectividade esse celular é bem robusto. Na parte de sensores, ele possui o biométrico, de proximidade, giroscópio, acelerômetro, sensor de luz e a bússola. Sua bateria é fabricada pela própria ONI Plus e possui uma entrada de energia de 5V e 4A. Vocês já vão entender porque é uma amperagem tão alta. O Quick Charger é próprio da ONI Plus, é o Dash Charger e por isso ele possui uma amperagem tão alta porque ele carrega muito rápido. A bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais e um corpo em alumínio. AutoFont na parte de baixo do dispositivo, disponível nas cores preta de 8GB e 128GB de armazenamento e cinza na versão 6GB e 64GB de armazenamento. Pesa 153g. Se você quiser ver as medidas do dispositivo, altura, largura e espessura, vai estar aí na tela. É só pausar o vídeo para você poder ver com mais atenção. E chegamos a parte do valor pros e contras. Então vamos lá. Ele está sendo encontrado por 2200 na sua versão de 8GB e 1800 na sua versão de 6GB. Bem, quais seriam os prós desse celular? Primeiramente, processador. O 835 é um ótimo processador, ok? Tem uma velocidade incrível, não é à toa que você consumiu coisas aí no S8. O armazenamento que tanto 64 ou 128 vai te atender muito bem. A não se fosse eu vou usar esse celular para gravações em 4K muito, né? Aí você pode ter um problema, mas não é o caso da maioria. Memória RAM, 8GB, eu não preciso nem falar que é monstruoso, mesmo 6GB já é meio alto. 8GB nem se fala. As câmeras de altíssima qualidade da Sony, cara, essas câmeras são incríveis. E o Android 7.1.1, que já é um diferencial porque ele não vem na sua versão pura. Ele usa o Oxygen OS, que é uma versão modificada, mas ainda é pura, ok? E é um pouquinho polida para o OnePlus. Os contras ficaram na expansão SD, que tem muita gente que gosta de ter expansão SD porque acha mais fácil, tira o cartão, põe no PC e tal. Então pode ser um ponto contra para algumas pessoas, mas para mim não faria tanta diferença. Mas aí, você compraria o OnePlus 5? Responde aí no card ou nos comentários. Vale lembrar que o link dele nas suas duas versões vai estar na descrição para você dar uma olhada. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do preview do OnePlus 5, deixa seu like aí no vídeo. Se não for inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.